Gente, hora de conferir mais uma notícia. A enciclopédia do rock chegou à sua derradeira página. Perdemos neste final de semana nosso mestre e colega Adriano Falabella. Figurinha carimbada quando o assunto era rock. Falabella fez sua última viagem no sábado, quando se juntou aos deuses do rock no Olimpo da Música. Ele começou na rádio, onde ficou conhecido como Get Crazy. Falabella ficou por 26 anos à frente do quadro enciclopédia do rock, desde o primeiro episódio do alto-falante em 1997, ao lado de Terence Machado, seu grande amigo. Falabella nos deu páginas e mais páginas de delírio. Sempre com o creme de la creme do seu gênero favorito. Ele serviu como ponte para várias gerações que se interessaram pelo rock, a partir da sua crítica sempre afiada pela telinha da Rede Minas, aqui e em todo o Brasil. Assim como seus bordões cativaram todo o país, sua partida foi sentida no Brasil inteiro. Os jornais O Tempo, Estado de Minas e A Folha de São Paulo lamentaram a passagem de Adriano. No mundo do rádio, de onde ele veio, a rádio Itatiaia e 98, na capital mineira, também noticiaram a morte de Falabella. Assim como sites da mídia especializada, como o da Billboard Brasil e o da 89,1 FM, a rádio do rock de São Paulo. E o jornalista Gastão Moreira, ex-vJ da MTV, que se disse arrasado com o falecimento de Falabella, em sua página no Instagram. Artistas lamentaram nas redes. Todos se manifestaram nas publicações, nos perfis da Rede Minas e do alto-falante. E do apresentador Terence Machado. Por fim, os fãs foram quem mais inundaram as redes com suas mensagens de despedida ao lendário apresentador. Todos com a saudosa lembrança de terem sido apresentados ao melhor do rock pelas mãos de um gênio. Adriano Falabella nos ensinou que rock'n'roll, baby, é pra quem merece. Então, onde quer que esteja, fala, fica aqui a nossa eterna gratidão e lembrança. A resposta sempre foi sim, para a sua principal pergunta. Gostas do delírio, baby? Sim, nós gostamos. E a gente encerra a agenda ao som do bom e velho rock'n'roll. Gostas do delírio, baby! Gostas do delírio, baby, é pra quem merece. Gostas do delírio, baby. Gostas do delírio, baby, é pra quem merece. E a gente encerra a agenda, não quer que esteja, viu? Tchau, tchau.